Sim, comandante Forrest entrou no dia e tinha uma vida floreada no ano 6 do convívio do oceano. Néveu sobre o carro, ele embarcou a sua fortuna bonaparte e contempla tanto tempo quanto pode avistá-lo, o lenço branco agitado por Josefina, a mãe dessa mulher, não já com o ardor do temperamento dos primeiros dias, mas com o reconhecimento do seu sentido satisfeitos e do seu coração acarinhado. Ama-a como sendo a encarnação da graça e da elegância, como o ser feminino por essência e que se ele ofereceu o primeiro que ele possuiu, plenamente combinou com ele que, logo que haja realizado a conquista daquele égito. A dela conquista não tem a menor dúvida. Ela irá encontrar-se com ele, para o que ele enviará uma fragata, e que nesse meio tempo ela irá para uma terra de águas. Mas Josefina foi sincera quando prometeu em breve a ideia de partir e ir para tão longe, através de tanto desconhecido. Perturba, assusta em Paris, é empolgada pelos hábitos antigos, pelas reuniões da sociedade, sobretudo pelas sucessões de Milão. Do seu lado, Bonaparte é posto de sobre aviso por indescrições. Começa por inquietar-se durante a travessia de Turon, Amalta e Alexandria, ao qual domine o espírito às suspeitas antigas? Quer saber? Interroga? Responde-o por diferentes vezes, chamando de parte àquele que ele julga com seus amigos, que podem recusar-se menos a dizer-lhe as verdades. Obstina-se em querer saber o que dela se disse na Itália, o que se passou antes de ele casar com Josefina. Não lhe importa. Não lhe diz respeito. Não tem nada com isso. Quando de Milão a 20, desde Praia do ano 4, ele escreve, Tudo me agradava até a recolhação dos seus erros e da cena aflitiva que precedeu de 15 dias. O nosso casamento dá nisso a chave do seu próprio caráter, do seu modo de compreender o amor. O direito que ele tem sobre o coração, sobre o espírito, sobre os sentidos dessa mulher não datam, Mas, desde esse dia, pertencei a ele. E se eu enganar, acaba-se tudo, logo que os olhos deporam a partir são desenevoados. Logo que a ilusão em que ele viveu se dissipou, a ideia do divórcio, e claras no seu espírito, está quebrado o laço que o prende a mulher. Se ele tivesse conservado a sua ignorância, sem dúvida que se ele teria conservado o fiel no Egito, como se ele conservou na Itália. Mas, agora, que obrigação tem de se constranger? Que necessidade tem, no meio do avarecimento profundo que cai sobre o exército do Egito, de defesa das traições que, alguns meses antes, teriam falecido a sua consciência como traições? Para com um amante fiel, e que, presentamente, não são já os seus olhos, senão as fraquezas naturais de um homem de 29 anos?